O Senhor Silvano vai colocar para nós a paz do Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Você quer trazer uma palavra breve? O pastor Geraldo também vai fazer a ceia de uma forma breve. Culto de manhã, geralmente nós queremos um culto bem dinâmico para os irmãos poderem ir para casa. 2 Coríntios 4, 13. Trazer uma mensagem que o capeta odeia, irmãos. E se a pessoa ficar com raiva dessa mensagem, porque também está com... Bom, não está bem espiritualmente, né? E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé. Olha lá, o mesmo Espírito de fé. Como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sente-se, meus amados irmãos. Já passamos da meninice, amados, já saímos da meninice, né? Essa questão de... A luta vem. Será que é a vontade de Deus essa luta? Por não conhecer as Escrituras, aceita os efeitos da queda como vontade de Deus. Já saímos do jardim da infância, será que Deus está comigo? Porque nós sabemos que em Cristo Deus está conosco. Se começa a acontecer coisa ruim, nós já saímos dessa ideia de... Será que Deus me abandonou? Será que Deus esqueceu de mim? Será que agora não tem mais jeito? Isso aí já era, irmão. Só passou a régua, amém? Não existe essa hipótese de Deus nos deixar. Ele disse bem claramente em Hebreus 3, 5, através de Cristo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele deixa bem claro por vários versículos que estará conosco até o fim. Então, a hipótese de Deus não estar vendo a nossa luta, de Deus ter nos amparado, ou disso não ter saída, não existe mais na nossa mente e no nosso coração. Essa hipótese acabou. Deus existe, Ele está comigo até o fim e Ele se agrada de mim em Cristo. São bases para dizer, sou um cristão. Tirou isso aqui, é ateu, é incrédulo. A base, sabe, primeiro eu nasci, faço uma bolinha, fez, puxa aqui, é o A. Então, começou, é o começo, o começo, o começo é a fé. Amém, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, vamos um passo adiante. Além de crer, vamos manifestar a fé. Porque a fé sem obras é morta. E isto assusta o diabo. A nossa fé causa medo no diabo. Nós que estávamos no medo do cativeiro, agora vamos causar medo no inimigo. A Bíblia fala que havia um demoniado que estava atormentado por demônios. E quando Jesus chegou, o diabo diz, não me atormentes. Veja como a voz ungida atormenta o diabo. A oração ungida atormenta o diabo. Essa resistência maravilhosa, irmãos. Isto é taxado por fanatismo e loucura, tá? Porque o diabo sabe que isso aqui simplesmente é a manifestação de tudo o que Jesus fez na cruz para que nós sejamos embaixadores celestiais. Tirou isso aqui, irmão, tirou a vida do evangelho. Tirou isso aqui, nós só temos uma teoria religiosa. Isso aqui é apenas a expressão, a liberação do Espírito. Que bom alimentarmos a fé, amém, amados? Que bom nós, dia a dia, conseguirmos conhecer a nossa herança, extrair aqui tesouros, informações e revelações de quem somos, temos e podemos em Cristo. Isto aqui é 50%. Crer no coração é 50%. Ter uma fé esclarecida de saber que Jesus levou a enfermidade, levou toda a maldição, toda a angústia, toda a obra do diabo na família que Jesus levou, isso é muito bom ter uma fé esclarecida, que Jesus na cruz do Calvário fez uma obra maior que Adão, diz Romano 5,17, que pela desobediência de Adão veio a maldição, mas agora, pela obediência de Cristo, muito mais veio a abundância da graça. Colossenses mostra que já fomos retirados das trevas e assentados nas regiões celestiais entre Jesus e Efésios 2,6. A Bíblia diz em Gálatas 3,13,14, que Jesus levou toda a maldição da lei para que a benção prometida a Abraão, que é o Espírito Santo, que de Abraão viria Davi, de Davi viria toda uma nação, e dessa nação viria o Messias, e do Messias viria o Espírito Santo de fé, que diz, eu creio, por isso falo. Abraão teve tudo, comunhão com Deus, principalmente. Uma vida abençoada, quando estava idoso, a sua família foi restaurada e a sua saúde foi restaurada. Então, Abraão foi abençoado em tudo. E Gênesis 24,1 diz que Abraão foi abençoado em tudo. E nós vemos que as benções prometidas a Abraão, principalmente, era que da sua geração viria o Salvador e um povo salvo. Povo salvo. Portanto, essas são basezinhas, sabe irmão? ABC. Essas são coisinhas que nós já sabemos, mas é sempre bom lembrarmos as mesmas coisas de Filipenses 3,1. Sempre é bom a gente ouvir as mesmas coisas. Agora, irmãos, o diabo não gosta da fé, mas ele odeia mais ainda quando a fé, ela se expressa, se manifesta. Quando a fé se transforma numa espada do Espírito, irmãos. No combate de fogo. Quando você começa a liberar virtude, graça, unção. Quando a tua fé se transforma em atos proféticos, em atos de fé. Aí, irmãos, é tudo o que ele não quer, e é tudo o que Deus precisa para colocar em ordem este mundo. Então, é o trabalho do diabo, de Gênesis e Apocalipse, desde o primeiro lá, ó, calar os profetas. Abel foi calado. Jesus falou, desde Abel até Malaquias, vocês calaram os profetas. E nós não podemos nos calar. Profetas não silenciados. Irmãos, deixe que achem você louco. Porque você está sentindo uma opressão no ambiente, e diz, sai! Ué, ele está falando com o que? Com o vento? Deixe que te achem louco. Mas isso é necessário. Falar com Deus, você fala em pensamento. Mas falar com o diabo é com a voz audível. Então, se nós não resistimos ao diabo, ele vai ficar. Você sente uma opressão? Sofre. Deus, na sua soberania, fará. Não fará. Nós vemos que Jesus é o nosso exemplo. Ele falou com a febre. Ele falou com as ondas. O Pai o livrou através de uma fé ativa. Cremos por isso o quê? Esperamos na soberania de Deus? Cremos por isso? Sofremos porque é a vontade de Deus? Não. Cremos por isso? Falamos. A única maneira de expressar a fé, já que a fé é a palavra, e a única arma é a palavra, o único jeito de expressar a fé é falando, é dizendo. A nossa parte, irmãos, de sermos incansáveis, é profetizar sobre o valo dos ossos secos, os efeitos da queda estão aí. Criança está com febre? Não tem problema se dar um remedinho. Mas você orou antes? Você impôs as mãos? Você tocou óleo? Se não, você não é cristão. Você é ateu. Não há nada errado de ir no médico, nada errado de usar o remédio. Nossa fé está crescendo, vai chegar uma hora que nem vai precisar disso, irmãos. Mas, primeiro a fé, irmãos. Primeiro a tua parte espiritual. Tudo é espiritual. Tua conta bancária, vou por vermelho, é espiritual. Porque Deus quer que sobre 2 Coríntios 9, 8. Certo, irmãos? Vem o problema na família, não é psicológico, emocional. É o demônio que está ali lutando. Tudo é o demônio, irmãos. Porque Deus fez nós, colocou num paraíso e deu pra nós uma vida abundante. Então, o que está dando errado, o que é maligno, não é a vontade de Deus. Eu sei que muitos vão dizer, Olha esse pastor aí, da confissão positiva, olha aí. Não, eu assumo, essa é a mensagem que eu creio de todo o meu espírito, todo o meu coração. E não adianta, eu vou até o fim, até 120 anos pregando isso aqui. Não vou mudar. Porque isso me lembra mais Jesus do que os religiosos. Essa mensagem me revela mais Paulo, Pedro, João, o evangelho que eu creio, do que aquele evangelho erudito de que Deus manda alguma enfermidadezinha pra tratar conosco, e que as angústias, as aflições nos fazem se converter. Eu prefiro me converter renovando a minha mente pela palavra. Se essa doutrina é de levar açoite pros tolos, e os tolos estão defendendo esse negócio de açoite, 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 fique no açoite, que eu vou pra profecia de Deus. Cada um, fique na doutrina que quiser. Viva na tua doutrina do açoite aí, que eu vou viver a vida abundante que Jesus conquistou pra mim. Não condeno você pela tua doutrina, mas não vou mudar, vou pregar o evangelho da graça, o evangelho de poder, o evangelho de milagres, o evangelho de resistência a Satanás. Debaixo do sangue de Jesus, é claro. Temendo ao Senhor e buscando o reino de Deus, sim. Buscando o fruto do Espírito Santo, sim. Mas, irmãos, não podemos estar calados. Você está ficando louco agora? Está falando até com a febre. Desde que te chamem, nós somos chamados, Hebreus 13, a levar o vitupério, o vexame, a vergonha de sermos cristãos. Porque se você não for taxado como louco por essas pessoas, você não está incomodando o diabo. Esse evangelho de água com açúcar aí, irmãos, se você realmente começar a confrontar o inimigo, você vai ter que pagar esse preço. De ser taxado de fanático, de doido, né? Mas o que importa é o quê, irmãos? É você agradar o Deus que te alistou. Então, eu quero que você saia da zona de conforto, como a Cátia postou ontem. A zona de conforto é um lugar maravilhoso, mas é um lugar onde nada floresce, nada acontece, é um deserto onde nada frutifica. precisamos sair do comodismo e começar o bom combate da fé. Se Deus nos ungiu para curar enfermos, todo doente que aparecer, inclusive dor no teu corpo, tudo que aparecer de dor, é, olha a oração, é expulsação, é, irmão, faça, vamos acordar. Vamos ser uma ceia que seja um marco em nossa vida? Dá errado financeiramente, não aceite palavra de fracasso, irmão. Estava tudo dando certo, depois a gente começa tudo errado, os negócios, ah, é crise, é crise, coisa nenhuma, é o diabo que na minha vida não tem crise, no tempo da crise ele semeou e colheu ser vezes mais, eu vou expulsar da minha dispensa, falta de alimento, eu vou expulsar da minha empresa essas obras malignas, inveja, feitiçaria. Irmão, está na hora de nós levantarmos e transformarmos a nossa fé em atitudes de fé, profetas que não são calados, profetas que não são calados nem pela timidez, nem pela opinião das pessoas, temor de homens, nem pela nossa carne, pela preguiça, mas um povo que se levanta e vamos orar por enfermos, e vamos expulsar demônios, e vamos orar por todo o mal que aparecer na nossa frente, vai ter resistência. Dormiu de noite, teve pesadelo, sai do meu quarto, mas se o diabo pegou o Senhor Jesus e levou no pinar do templo, ele é atrevido, ah, que ele não vem, às vezes ele aparece, sim, irmão, às vezes ele aparece, então nós temos que expulsar e enxotar 70 vezes 7. Com o meu irmão é 70 vezes 7 de perdão, e com o diabo é 70 vezes 7 de fogo na cara dele, a coisa é contínua, é cíclica. Estamos aí, suportando. Aí temos explicação, é o clima, é a crise, olha quanta explicação que tem, troca o nome, capeta, é o clima, é a crise. É a idade. Oh meu Deus, não sei o capeta, estou aqui. Não é a idade, não é o clima, não é a crise, é o capeta, porque Jesus conquistou para nós uma vida próspera, saudável e cheia do Espírito Santo. Não retroceda, seja como o Samá que honrou o Senhor, pegou a espada e defendeu o território. O território da tua saúde é a tua responsabilidade, não é Deus na mão. O território do seu corpo é a tua responsabilidade, a tua família é a tua responsabilidade. As pessoas que se intercérem, as pessoas que pedem oração para você, que aconteça resultado e fruto. Porque feliz, a irmã falou assim, pastor, cheguei em casa pela fé, na fé, credo em Deus. E do nada você crê, pastor? Apareceu cinquenta reais. Eu falei, parece cinquenta, parece mesmo, irmão. Deus é Deus, irmão, se você crê, Ele faz coisas, se nós colocarmos a fé em ação. Mudou o veredito da missionária Cátia, ela chegou lá, o homem pegou, nem olhou para ela, sabe como é que é, né? Eles nem olham, né? Que nem a mulher falou assim, o senhor nem olhou para mim, isso aqui não é concurso de beleza, eu tenho que olhar para a senhora, só tenho que colocar aqui que a senhora está apta para trabalhar, né? Então, aí foi lá no perito, o perito falou assim, apta para trabalhar, perdeu a aposentadoria. Ela, peraí, mas já, próximo, né? Aí ela estava aqui, quarta-feira, na fé, né? Com o coração na mão. Pastor, já foi dado o veredito, eu falei, Deus muda o veredito. Cátia, creia, Deus muda o veredito. Quarta, quinta, sexta, já mudou o veredito, voltou tudo para ela. Veja como é Deus, irmão. Uma palavra que você fala pode mudar a vida de uma pessoa. É, estou desenganado. É, mas Deus cura, ó, é tudo que Deus precisava. Estou desenganado. É, vai preparando o caixão, porque você sabe que ali no Vaticano é caro, se não fizer antes e tal. Irmão, vamos lá, irmão. Vamos usar nossa fé. Vamos transformar nossa fé em palavras, porque senão a semente não vai germinar. Eu quero que você, nessa noite, nessa manhã, alguém vai ouvir de noite, né? Alguém está ouvindo de noite. É, você possa, irmão, deslanchar, acordar. Espera aí. Se o Senhor me deu, já ligou no céu, eu vou ligar na terra. Se ele já destruiu, eu vou destruir. Se ele destruiu a doença, essa doença não vai ficar. Irmão, creia, você tem o poder de destruir a doença que está tocando em você. Creia nisso. Jesus te deu o poder sobre toda doença. Creia nisso. Essa dor no seu corpo está sobre o seu domínio. Mas exerça o domínio de forma perseverante. Olha quantas vezes Moisés teve que ir diante de faraó para a coisa acontecer. Se não acontecer na primeira, vai na segunda. Se não acontecer na segunda, vai na terceira, na quarta. Mas tem um espírito de guerra, irmão. Seja como José e Caleb, guerreiros invencíveis. Nós somos guerreiros, irmãos. Agora, guerreiro é esse que coloca a espada e fala assim. É, se Deus quiser, mas se for a vontade de Deus também. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também Ele é Deus. Ué, mas Ele já fez. Nós precisamos de uma teologia pura. Crie por isso também? Falei. Você tem falado com as trevas que te atacam? Na saúde? Na mente? No humor? Levanta, mas por que eu estou tão angustiado? É o satanás. Porque Deus nos deu a paz. A paz te pertence. Passa, eu não sei porquê. Me deu uma depressão, uma sensação. Alguma coisa ruim vai acontecer. Ó, 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 ó. É o diabo. Porque Jesus diz, eu vou te dar uma alegria que ninguém vai poder tirar. João 16, 22. Toda essa sensação ruim. Todos esses pensamentos ruins. Tem pensamento impuro. É o satanás. Vem uma tristeza ou melancolia. É o diabo. Vem uma dor. Ah não, essa dor é porque eu lavei muita roupa. Não é não. Essa dor tem que sair. Porque Jesus levou todas as dores. Inclusive essas dores de lavar roupa. Irmãos, pare de dar espaço para o inimigo e ter resposta. Essa criança está rebelde porque é adolescente. É uma fase. Não dê adolescência para o capeta. Porque adolescente, ele pode ser cheio do Espírito Santo. Adolescente. Pare. É assim porque é adolescente. Aí depois tem certa idade. É assim porque está idoso. Aí se é uma idade boa. É assim porque é da crise. E aí o capeta fala. Beleza. É uma doença que está dando em todo mundo. Passou, está dando em todo mundo. É, está dando em todo mundo. Está dando em todo mundo. Mas eu? Meu corpo é do Espírito Santo. Não, mas é uma doença rara. Se é rara, também Jesus cura. É crônica. Também Deus cura. Deus cura morto, irmão. Se tapou, ele põe outro órgão novo. Em milésimos de segundo. Precisamos despertar. Crie por isto. Também falei. Vamos se colocar em pé. Profetas não sejam calados. Por Jezabel. Não sejam calados pelos irmãozinhos que dizem que essa confissão positiva é do diabo. Deixa eles pensarem que é do diabo. E quanto a nós, irmão. Um dia se eles pedirem oração, nós vamos orar e eles vão ver que funciona também para eles. Aleluia. Vamos fazer a nossa parte, senão Deus não vai se agradar de nós. Cuideu o esperado daquele povo no deserto. A fé. O que Deus espera quando você é atacado pelo diabo, irmãos? Ah, acho que Deus não está mais comigo. Ah, eu acho que a Bíblia não funciona. Ah, eu acho que não tem mais jeito. Irmão, Deus está comigo e isso está sob o meu domínio. Deus existe e eu vou manifestar agora a fé do Filho de Deus. Vamos orar. Pai querido, perdoa-nos pelo silêncio, a omissão, a negligência. Perdoa-nos pelo conformismo, pelo vitimismo. Pela sensação de que não consigo reverter essa situação. Pai, o Senhor disse tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Senhor colocou debaixo do nosso domínio a falta de pão. O Senhor colocou debaixo do nosso domínio a falta de saúde, o pecado, o vício, a tristeza, a depressão. Os demônios que agem na nossa família devem obediência a nós. Eles não podem agir em ninguém. Nós podemos repreender da mente dos nossos familiares, eles terão que sair. Nós temos o poder de destruir esses demônios que estão agindo em nossa família, porque nós temos autoridade espiritual. Pai, vamos nos levantar, Pai. Queremos te pedir perdão pelas vezes que o Senhor esperou de nós um ato de fé. Uma palavra de fé. E nós lamentamos e dissemos, Deus me esqueceu. Deus não agiu, Deus não curou, pastor. Eu pedi, Ele não fez. Não tem mais jeito, pastor. A coisa piorou, pastor. O que eu posso fazer, meu pai? Pai, nessa manhã nós queremos dizer que somos profetas não silenciados. Que somos profetas que não importa que nos chame de louco, fanático, nova era, doido. Chamaram Jesus de Beuzebul e nós seguimos as pisadas de Jesus. Se Jesus falava com a doença, nós vamos falar com a doença, Pai. Se Jesus falava com o mal, nós vamos falar com o mal, com os demônios. E eu falo agora com você, diabo. Pai, se houver legalidade, perdoa. Se houver brecha, tapa com o seu sangue agora. E eu falo contigo, diabo, você está ilegalmente. Espírito da crise, espírito do endividamento, do desemprego. Espírito da falta de dinheiro, de falta de alimento. Espírito das contas atrasadas. Espírito que faz essa pessoa ficar no cheque especial, com parcelas altíssimas. Demônios que estão agindo e retirando a prosperidade dessa pessoa. Nós sabemos que diz, segundo a Coríntios 9,8, que vai sobrar em muito tempo todo. E eu te digo agora, diabo, nós conhecemos a nossa herança. Nós somos esclarecidos. E nós dizemos, ah, você acabou, diabo. Eu quebro agora toda a falência, toda a dívida, toda a falta de cliente, toda a confusão, todo o atrapalho financeiro na família. Tudo que está preso na justiça, toda essa documentação, todo esse dinheiro que está retido agora. Que venha para a mão do teu filho, da tua filha. Em nome de Jesus, Pai, que sobre 12 cestos cheios. Eu falo agora com essa infecção, com essa dor, com esse tumor, com esse caroço. Acabou o demônio. Você sabe que foi desmascarado. Temos a autoridade para destruir você agora e vamos contra você. Toda a enfermidade física, emocional, espiritual. Saia da cabeça aos pés agora. Fogo do Espírito Santo. Virtude agora. Electricidade de Deus. Queima agora. Toda a infecção, toda a dor, todo o inchaço. Saia dessa vista agora, diabo. Você que está embaçando esse olho agora. Embaça em nome de Jesus. Saia dos ouvidos agora. Saia do pulmão, do coração, do fígado, do pâncreas. Você que colocou um tumor agora. Saia desse tumor agora, diabo. Saia desse tumor agora. Porque eu mando fogo de Deus agora sobre você. E você começa a passar mal agora. Espírito de enfermidade. Saia do sangue, nos nervos, nos ossos. Da cabeça aos pés agora. Toda a enfermidade, toda a feitiçaria, toda a bruxaria, toda a dor, toda a doença na alma. Depressão, angústia, opressão, mal-estar, pesadelo. Pesadelo, toda a opressão diabólica. Sai dessa vida, sai dessa casa. Sai dessa casa. Sai, diabo. Sai, sai, sai. Sai em nome de Jesus Cristo. Eu te repreendo. Eu te repreendo. O fogo do Senhor te queima agora. O sangue de Jesus vai contra você. Agora sai dessa casa. Sai dessa empresa. Sai agora desses funcionários. Colocando preguiça. Colocando contenda, divisão, fofoca. Sai, diabo. Sai, diabo. Sai de tudo que é nosso agora. Saia. Sai desse adolescente. Sai desse filho. Sai desse neto. Sai desse parente. Rebeldia, mundanismo. Toda a cegueira. Todo o espírito que tenta agir na área sexual. Sai, diabo. Sai, espíritos imundos. Sai, espíritos das trevas. Cabeias, correntes e grilhões agora caem por terra. Na nossa autoridade agora que é do Senhor Jesus. Nós movemos céus e terras agora. E arrancamos todo o demônio agora. E declaramos a vida abençoada, próspera. Cheio do Espírito Santo. Dons excelentes. Unção, fogo, avivamento, graça, alegria, paz. Abença, vitória, boas notícias. Oh, Deus agora. Um futuro de bênção. De milagres. Um futuro de sabedoria. Abra a boca dessa pessoa, pai. Abra a boca dessa pessoa. Que tem lamentado, chorado, sofrido, calado. Ela vai levantar a mão e dizer. Demônio, sai da minha casa. Demônio, sai da minha família. E ela vai lutar. E ela vai guerrear. E ela vai perseverar. E ela vai vencer, meu pai. Porque há um bom combate da fé. Meu Deus, eu criei por isto. Falei em nome de Jesus. Pode sentar, meus amados irmãos. De uma forma breve, eu vou pedir que o querido pastor Geraldo, uma benção. O homem de Deus vai estar ministrando a ceia do Senhor ao nosso coração. Glória a Deus. Glória a Deus. O vento dos irmãos e a rei já falaram.